Então, um dos motivos da minha matrícula no curso foi que eu trabalhava na JBS, atendendo grandes contas e essa função precisava de um conhecimento avançado de Excel e meu Excel é muito fraco, então eu fui colocado para uma área mais inferior e logo em seguida, tocando esse projeto, acabei sendo desligado porque realmente constataram que eu não fazia, houve uma reestruturação dentro de uma empresa, da empresa onde, do setor onde eu trabalhava, iria ser deslocado para um outro segmento dentro mesmo da empresa e eu não fui enquadrado dentro dessa nova função, dessa nova reestruturação pelo fato do meu Excel ser bem fraco. E esse é o relato de alguém que perdeu uma oportunidade, fui desligado agora há pouco tempo por conta de não ter um Excel avançado. Então, que isso sirva de lição para todas as outras pessoas que você ainda que não perdeu seu emprego, uma hora eles vão enxergar essa deficiência em você e dessa forma aconteceu comigo. Enxergar essa deficiência em mim, eu estou aqui dando um relato para vocês de uma pessoa desligada por conta do Excel fraco.